Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Ficando mais velhinha, né gente? Hoje tô completando aí 37 anos. Pois é, gente, mais um ano de vida e agradeço ao meu Deus, ao meu bom Deus, né? Ao meu papaizinho do céu, por eu estar aqui hoje, né? Aí, respirando, conversando e estar aqui com vocês, né gente? Que eu amo vocês, amo. Quando vocês vêm aqui, deixo o comentário de vocês, né? Seja comentário bom ou comentário ruim, mas vocês estão aqui, isso que é o importante. Gente, vamos falar aí do Tiago? Vamos falar aí do ex, né? Da André Suraque. O ex da André Suraque aí, gente, o homem tá desesperado. O homem tá, sim, num desespero, gente, que dá até medo, tá? É... Alguns canais dizem que ele está se defendendo. Aí eu pergunto, gente, mas se defendendo do quê? É aí que tá, gente, se defendendo do quê? Porque não tem nenhum... Não tá vendo nenhum vestígio aí que ele tenha que se defender, meu povo. Mas, enfim, antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu quero pedir pra você que não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixa um super like, compartilha o vídeo, chama a galera pra vir pra cá pra conhecer o canal aí da Tati Ferreira, babados do YouTube. Pois é, gente, vamos aí falar, então. O que que tá acontecendo, gente? O Tiago, né, o ex aí da André Suraque, está desesperado. Sabe assim, por que desesperado? Vamos falar o porquê. Gente, qual que é o intuito de uma pessoa que não quer mais a outra, que já ganhou aí a guarda do próprio filho, né? Porque o Tiago já tem a guarda do menino, tá? Então, já tá lá com ele, o menino, tudo. Só que o que que ele tá fazendo, gente? Quando não é postando coisas indiretas, tentando acabar com a Andressa aí nas redes sociais, dele, né, tipo no Instagram, agora ele deu de ir nos canais de resenhista. Não sei se é o próprio ex da Andressa que tá lá ou se é algum fake, mas tudo indica que é o próprio ex dela mesmo que tá lá. E, gente, o homem tá acabando com a mulher aí, né, nos comentários aí das redes sociais, tá? Ele tá contando os tipos de vídeo, né, que ela faz aí lá no OnlyFans, tudo. E qual que é o intuito de um homem ficar fazendo isso, gente, por mais? Gente, todo mundo já tá vendo. Ela foi passear, ela posta... Ela não esconde nada de ninguém. O que que as pessoas têm que pôr na cabeça? Andressa Urach não esconde nada de ninguém, tá? O que ela faz, deixa de fazer, ela mostra, gente, ela posta nos stories dela, ela põe lá no Instagram dela, tá lá pra quem quiser acompanhar, é só... Quem quiser ver no OnlyFans, é só ir lá pagar uma taxinha lá, gente, e ver. Então, não tem nada escondido, não tem nada escondido, né? E aí, gente, agora, né, o homem tá indo no canal das resenhistas aí, né, falar horrores, né, assim, e se justificando, justificando, se justificando algo, assim, que não tem o porquê ele justificar. Ele já tá com o menino, sabe? E as pessoas já não criticam ele por era Andressa e não estar com a guarda da criança. E sim, as pessoas estão criticando o Thiago pelo fato dos ataques que ele faz contra Andressa, tá? Então, tipo, o que que dá a entender? Ele tá desesperado. O desespero dele não é mais por causa do menino, porque quando, né, se fosse... Se o menino tivesse com o Andressa, a gente ia falar, não, essa perseguição aí tá sendo porque ele quer a guarda do menino. Mas ele já tem a guarda do menino, então, pra que que tá essa perseguição, né? Se o menino já está com ele. Então, gente, eu acho que ela não quer voltar com ele. Eu acho. Porque não tem motivos pra ele estar até indo em canal de resenhista, pagando mico, gente. Eu vou falar. Ele tá pagando mico, porque não tem o porquê ele tá fazendo isso. Ela tá vivendo a vida dela. O mais... Pra ele... Pra ficar mais bonito pra ele, ele tinha que ficar aí, ó, em off e viver na vida dele e deixando ela. Mas ele tá mostrando o quê? Que ele tá desesperado, que ele tá enciumado, tá? O ex da Andressa aí, ele tá enciumado, ele tá bufando, ele não tá aceitando os passeios dela, as viagens dela. E não é por causa do menino isso daí, gente. Não é, porque pra pessoa chegar e estar em canal de resenhista falando da pessoa enquanto a pessoa tá lá passeando com o outro filho, né? Assim, eu não tô também, gente, falando, ai, a Andressa tá certa. Eu não tô falando nada disso. Só que, tá ficando feio isso daí. Tá feio, porque ela tá vivendo. Enquanto ela tá vivendo, o Thiago tá vivendo a vida dela, né? E a gente vem e vive a vida dos dois. Gente, olha, eu vou falar a verdade. Não, e o pior é que as resenhistas ficam tudo exibidas, né? Faz até aquela carinha exibida, assim. O povo tá se achando, né? Porque o Thiago tá nas lives, gente do céu. Ele tá pagando o mico a pessoa e o Thiago tá pagando o mico junto, gente. O pior é que o Thiago paga o mico junto, né? É complicado. A gente olha assim, a gente dá risada, porque ele diz que ela, até cinco dias, até uns dias atrás aí, tava atrás dele. Mas, o que nós estamos vendo é ela indo passear, ela vivendo a vida dela. Quem tá desesperado aí, ataca ela de um lado e do outro, é o ex, né? O que vocês acham de tudo isso, gente? Qual que vocês acham? O porquê? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários porquê, na cabeça de vocês, porquê que o ex da Andressa ataca tanto ela nas redes sociais e está indo também falar e atacar ela, falar das intimidades dela em canal de resenha. O que vocês acham, gente? Deixa aqui a sua opinião. Pra mim, ele tá sentindo falta e tá querendo ela de volta e ele não tá se conformando aí com a vida de luxo que a Andressa Uraque está vivendo. Eu acho, gente, porque ela tá apenas vivendo, tá? Eu acho assim, se tá acontecendo algo entre os dois fora da rede social, então ele tem que resolver isso fora da rede social, porque na rede social, pra nós, ela não tá mostrando nada demais, ela só tá mostrando a vida de luxo que ela está tendo, os passeios, as comelanças, ela com o Arthur fazendo compra de uma coisa e de outra, assim pra baixo, nem o passeio do que ela, nem a visita que ela faz pro Leon, ela não tá mostrando pra nós, né? E aí, o Tiago aí, né, o ex dela, tá bombardeando ela aí de tudo quanto é lado, gente. Pois é. O que vocês acham? Eu tô achando que ele tá querendo ela de volta. E aí ele quer, gente. Esse negócio dele, quando é na rede social dele, agora ele tá nos canais de resenha, vai pra um lado, vai pro outro, dando satisfação. Não tem motivo dele dar satisfação. A única coisa que ele tem que fazer é viver a vida dele, né? Cuidar do menino, que é tudo que ele queria. E a Andressa já escolheu a vida dela, ele tem que deixar ela viver, né? Ele tem que parar um pouco com isso aí, porque vocês já viram que a Andressa anda demais. Deus me livre, venha acontecer alguma coisa com ela, essa perseguição que ele faz aí, acaba depois sobrando pra ele, sabia, gente? Até ele provar o contrário, muita bosta já aconteceu. Então, por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com os ataques que a gente faz em redes sociais. Por quê? Porque depois, se acontece alguma bosta com a pessoa que é atacada, o que que acontece? Sobra pra aquele que tá fazendo um ataque. Ainda eu pensei, a Andressa fica nessas andanças aí, Deus me livre, acontece alguma coisa, e o Tiago fica nesses ataques dele, até ele provar que ele não tem nada a ver com o peixe, é demorado, né? Então, fica um alerta aí pras pessoas que ficam atacando os outros aí, tá? Um grande beijo, fiquem todos com Deus, e, gente, que o Tiago seja feliz, a Andressa seja feliz também, mas tá ficando chato esse negócio do Tiago ficar indo pra um lado, pro outro, sabe? Falando dela, ele não precisa falar, todo mundo já tá vendo, sabe? Foi uma escolha dela, infelizmente, infelizmente foi uma escolha dela, só que, felizmente, tem as pessoas que apesar das escolhas dela, gostam dela, e ele tem que aceitar que as pessoas gostam dela, e pronto. Simples assim. Um grande beijo, gente, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, Tchau,